de 9h30. Bom, pessoal, então, boa noite a todos, boa noite a todas, né, é com prazer que eu gostaria de abrir esse evento, de festa do Nordeste, né, um evento que é organizado pela Universidade Federal de Pambuco, né, junto com a PPHE, Associação Brasileira de Pescladuras em História Econômica, esse evento que nós estamos, na verdade, são ciclos de eventos de conversas virtuais, né, das várias regionais, os conselhos representantes da PPHE, né, temos do Centro-Oeste, do Sul, agora temos esse ciclo de palestras do Nordeste, né. Eu queria, inicialmente, então, agradecer, né, imensamente, né, o, pela organização do evento, os conselheiros, que é o Claudio Leonor, né, o Claudio Gomes Barbosa, a Idelma e o Leonardo Milanes, né, que são os representantes do Nordeste. Também agradecer, né, ao Luiz Eduardo Simões, também, que ajudou na organização do evento. Também a Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, que sim, né, que se interessou, que se colocou à disposição também para divulgar esta nossa jornada, né. E também ao Tiago e ao Bruno, ao Tiago e ao Guilherme e ao Bruno, que estão, né, nos bastidores, dando apoio à estrutura técnica, né, e agradecer também, né, a Camila, que hoje vai estar participando do debate, né, e aos demais que vão participar nos próximos dois dias. E o tema é super atual, né, tá falando agora do Claudio Leonor, intérprete do Nordeste, né, eu acho que é uma boa ideia, vou organizar também aqui em Santa Catarina, intérprete do Sul ou de Santa Catarina, né, e os que pensaram e pensam, né, a região, é interessante, né. Dizer, então, que a BPHE está cumprindo, e sim, com a missão, né, que é difundir o conhecimento, para promover o debate qualificado, né, e o Claudio Leonor disse que não é só nos tempos de pandemia, né, que não foi a pandemia que fez nós utilizarmos esse recurso, que, né, de usar essas tecnologias, mas sim para o isolamento social, né, e eu já tive a oportunidade de falar em outra abertura de outros eventos, que isso veio para ficar, né, seguramente, estaremos utilizando esse recurso o ano que vem, próximo, né, em outro momento, mesmo, próximo à pandemia, quando as coisas normalizarem, porque é um recurso muito interessante, né, talvez, nós tivéssemos uma certa resistência no início, mas agora, tá, né, já tenho falado isso, e em outro momento também, já incorporamos, né, todos nós aqui somos professores e damos aula, né, via Google Meet, ou Zoom, ou outra ferramenta, né, e já participamos de lives, ou, né, coordenamos, estamos aqui, então, a IPHE também entra nessa era, nessa, nesse momento. Então, eu, né, reafirmo meus agradecimentos aos nossos conselheiros que organizaram o evento, né, e desejo a todos, a todas, né, um bom evento, né, hoje, amanhã e depois, pra pensarmos, né, melhor sobre os intérpretes do Nordeste. Segue, vai, lei. Obrigado, pessoal, Cides, a quem eu saúdo, saúdo e dou boas-vindas também a todos e a todas que nos acompanham nesse momento pelo canal do YouTube, ou que eventualmente virão a nos assistir em outra oportunidade. Obrigado, Cides, agradeço ao professor Cides, que, à frente da IPHE, e junto com os demais membros da diretoria, tem fomentado e incentivado a participação das representações regionais, né, a realizarem esses eventos, certo? Então, obrigado também aos colegas da Sessão Nordeste, da IPHE, em especial ao Claudio Noor, pelo convite, tá, para integrar esse time, realizar esse ciclo de palestras, tá, a quem, desde já, eu parabenizo pela iniciativa e pela escolha do tema também, intérpretes do Nordeste. É muito importante, né, e significativo que, de uma perspectiva regional, nós nos dediquemos a explorar o pensamento de autores regionais e discutir suas perspectivas e respectivas contribuições, né. No nosso caso específico, é o campo da história, tá. Pois bem, nesse primeiro ciclo de palestras, com esse tema intérpretes do Nordeste, nós trazemos ao centro do debate dois autores, né, que nasceram nas vizinhanças de Pernambuco, o local de onde nós falamos aqui nesse momento, né. Bom, primeiro, o professor Claudio Noor irá tratar do paraibano José Lins do Rego, analisando a sua obra A Usina, que foi originalmente publicada em 1936, vai fazer um paralelo entre essa obra como uma fonte, né, para a história econômica. Depois, a professora Camila vai se dedicar a apresentar o alagoano Graciliano Ramos, né, abordando a questão do romance enquanto estudo social. Então, vou apresentar, esqueci de me apresentar aqui, eu sou Leonardo Leandro, sou professor do Colegiado de Administração da Universidade Federal do Vale do São Francisco, sou membro da Associação de Pesquisadores em História Econômica, integro a sessão Nordeste, né, do Conselho de Representantes da Associação. Os nossos palestrantes de hoje, né, o professor Claudio Noor Gomes Barbosa, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Economia pela Universidade Federal da Paraíba, graduado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco, também é historiador e especialista em História. É professor da área de História Econômica do curso de Economia do Centro Acadêmico do Agreste, da Universidade Federal de Pernambuco, onde foi coordenador do curso entre junho de 2010 e maio de 2012. Além disso, coordena todo ano as Jornadas de Economia Política, História Econômica e Social, tem artigos e livros publicados, e é membro titular do Conselho de Representantes da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica, a ABPHE, representando a região Nordeste. A nossa outra palestrante, a professora Camila Nabédia Peixeira Barbosa, atualmente cursa o doutorado em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde também obteve o título de Mestra em História na área de Concentração História Social da Cultura Regional. é licenciada em História pela Fundação de Ensino Superior de Olinda, a FUNES, uma escola tradicional em formar professores. E, antes de passar a palavra aos nossos palestrantes, eu queria informar sobre a organização e as sessões do nosso debate. Então, depois dessa apresentação inicial, eu vou passar a palavra aos palestrantes. Cada um deles terá até 30 minutos para a sua apresentação e eu irei avisar quando restarem 5 minutos para finalizar a apresentação. A audiência que nos acompanha ao vivo, de forma síncrona, poderá interagir conosco, fazendo comentários e perguntas através do chat no YouTube. É... E as perguntas, elas vão ser respondidas ao final das duas exposições, né? Em blocos de até 3 perguntas. Então, ao final da sessão de perguntas, nós até podemos conceder até 30 minutos para cada um dos palestrantes fazerem as suas considerações finais. e após essas considerações finais, eu farei o encerramento das atividades do dia, convidando vocês a retornarem amanhã para continuar acompanhando esse debate que será dedicado às contribuições de Celso Furtado e Francisco de Oliveira. Então, nesse momento, eu chamo... Eu chamo aqui o professor Claudionor Barbosa que vai falar, vai expor para a gente aqui com essa lógica dos intérpretes do Nordeste. Seja bem-vindo, professor Claudionor. Então, o senhor tem 30 minutos para abordar a usina de José Línguez do Rego como fonte para a história econômica. Fique à vontade. Ok. Boa noite a todos e a todas. Saudar e dizer do contentamento dividir esse espaço com a professora Camila e o professor Leonardo. Quero agradecer a diretoria da BPHE, em particular, os professores Bruno, que manteve comigo um contato permanente para que esse encontro pudesse se realizar. E, logicamente, que é o professor Alcides e também o professor Tiago. Também agradeço aos colegas que fazem comigo a Regional Nordeste da BPHE, a professora Idelma, que estará conosco amanhã, e o professor Leonardo, que é quem coordena essa mesa. Nossa intenção é tornar esse evento anual, numa tentativa de entender e ajudar também outras regiões a entender melhor o Nordeste. O título é José Línguez do Rego, uma história de um Nordeste. Uma história e não a história. E de um Nordeste, porque a gente acha que há vários Nordestes. O Nordeste não é um corpo sólido, não é algo homogêneo. Por último, antes de entrar nessa exposição, eu vou citar livremente, algumas vezes, com as três, quatro vezes no máximo, o autor. e sempre que eu fizer, eu vou avisar a vocês que estou fazendo, está certo? Bem, um pouco da biografia sempre é importante. Zé Lins, vários amigos, que, por sinal, eram muitos, incluindo aí o Graciliano Ramos e a Raquel, que heróis, ao nosso mestre Graça, preso nos porões da ditadura varguista, Zé Lins dedicou a obra Usina. Zé Lins foi registrado como José Lins do Rego Calvocante e ficou conhecido do público como José Lins do Rego. Confesso que, inclusive, eu vim descobrir o Calvocante um dia desse. Eu tenho uma hipótese sobre o Calvocante, mas vou deixar para outra hora. Não sobre o Calvocante, sim, mas porque ele não usa esse nome. José Lins do Rego é paraibano, nascido em 1901, na cidade do Pilar, na zona da Mata Paraibana, distante 55 quilômetros de uma pessoa. Viveu a infância toda no engenho do avô materno e veio a falecer no rio em 1957. Morreu jovem, por sinal, né? Ao termo direito, em recito habitual, para quem tinha alguma condição financeira, né? Ele foi trabalhar em Minas Gerais como promotor público em 1925. Em 1926, ele desiste, desiste em definitivo da carreira jurídica, fixa a residência em Maceió, trabalhando como fiscal de banco. José Lins realmente queria mesmo ele escrever. O que José Lins queria era contar histórias. José Lins do Rego foi jornalista de diversos veículos, incluindo o Globo, o Jornal do Esporte. Era um amante do futebol, um torcedor doente do Flamengo. Trabalhou no Flamengo, trabalhou na Confederação Brasileira de Esportes, no Conselho Nacional, e publicou mais de 20 livros. O Círculo da Cana de Açúcar, Menin de Gênio, de Inocência, 32, Doidinho, de 33, Banguê, de 34, Moleque Ricardo, de 35, e Usina, de 36. Então, a gente observa que, a cada ano, ele foi construindo essa narrativa que efetivamente está interligada, né? A gente escolheu, a gente leu tudo, a gente, inclusive, citar, às vezes, alguma coisa que está, por exemplo, no Menino de Engenho, né? Mas a gente escolheu Usina por ser o último e por demonstrar exatamente as grandes transformações que ocorreram, né? Nessa produção açucareira, né? E aí, a gente, mesmo perdendo um pouco o tempo da exposição, a gente acha interessante estabelecer, né? Como é que se dá essa relação entre história e literatura, né? Quer dizer, algumas questões precisam ser esclarecidas, né? A gente acha que a separação rígida entre realidade e ficção não existe, né? Ou seja, exceto o ano, o famoso, né, positivismo, né? O primado dessa corrente, né? Que acreditava em contexto que o documento tinha tudo, né? A gente acha que todas as fontes, inclusive as próprias fontes inscritas, né? Refletem sempre uma determinada leitura e interpretação, certo? O uso da literatura como fonte histórica nega o abuso, a saber, a leitura precisa basear-se em métodos e teorias firmadas pela história. Toda produção cultural é, no fundo, uma construção histórica, né? Ou é fecundada por alguma historicidade, dado que revela uma temporalidade e um espaço que são humanos. o leitor tanto pode ler no romance, né, para se divertir, para relaxar, né, como também pode ler com o desejo de entender melhor uma sociedade e suas relações, né? Considerando que todo fazer humano é multifacetado, assim, considera-se que a literatura pode, sim, representar uma narrativa coerente e objetivamente retórica, persuasiva, sobre aspectos políticos, sociais, econômicos e outros. Desse modo, o discurso literário pode ser recepcionado como fonte para a escrita da história. Uma literatura que não fala dos seres humanos e do metabolismo deles com a natureza falará de que, afinal? Um breve contexto de a visualização histórica do trabalho da cana-de-açúcar no Nordeste foi um contínuo, com pequenas mudanças desde o século XVI até o século XIX. O avanço do capitalismo do século XIX com a revolução industrial começou a exigir a modernização da indústria açucareira. Ela veio com um programa de reforma do governo imperial que, desde 1874, introduziu melhorias na estrutura dos banguês, chegando aos chamados engenhos centrais, que não diferiam basicamente nada das usinas, exceto da propriedade, porque eram empresas comerciais, inclusive, geralmente, comandadas por estrangeiros. E havia outra característica, que, nesses engenhos centrais, em geral, a produção industrial estava bastante separada, completamente separada da produção agrícola. E, logicamente, já havia restrições ao trabalho escravo. Uma breve citação aí não é do nosso autor, mas é de um autor também que vai ser discutido, importantíssimo, que é exatamente o geógrafo. Então, Andrade, 2001, aí eu citei a página, já que é uma obra que os engenhos centrais instalados em Pernambuco, a partir de 1884, tiveram pequena duração. Muitos deles foram vendidos a usineiros, sobretudo após a proclamação da República. Essa é uma citação do Manuel Corrêa. A República acelera, aí continuo eu, a República acelera a criação das usinas e a penetração do capital estrangeiro dirigido para a indústria canavieira. José Lins do Rego capta perfeitamente esse movimento internacional na obra usina. A dualidade entre higiene e usina permanece durante muito tempo e se deve principalmente à mesma lógica de produção para o mercado externo. Em geral, salvo os anos ruins, os preços internacionais garantiam que a demanda recepcionasse toda a oferta. Mas no passado, os anos 20 e 30 do século passado, os ganhos de produtividade vão deixando os engenhos de fogo morto. Um aspecto da produtividade importante é apresentado por José Lins do Rego como a usina abroaspa, sendo uma grande boca capaz de devorar toda a cana de açúcar existente e extrair toda a cauda, deixando o bagaço que parecia farinha. Fecho aspas. Ou seja, parte da produtividade estava na cana, que era mal utilizada nos velhos engenhos, com aquelas moendas mais primitivas. Eu diria que ao penetrar no mundo ficcional de José Lins do Rego, no ciclo da cana de açúcar, já que ele tem outros livros também bastante interessantes, percebe-se uma realidade concreta em movimento incessante. Eu acho que esse aspecto do romance, no caso do romance de José Lins do Rego, que a gente está analisando, mas de outros romances, é que é interessante, quer dizer, como o romancista consegue captar essa realidade em movimento, ou seja, pessoas que se relacionam, os conflitos, e isso é de uma clareza muito grande, não é? em usina, né? Observa-se uma inter-relação fascinante de seres naturais. São homens, mulheres, crianças, animais e outros seres naturais, como o Rio Paraíba. São coisas como meio de produção. São os ex-escravos ainda quase escravos. Homens livres que recebem salário, porém, continuam submetidos ao coronel pela lógica das relações sociais solidificadas. e as máquinas rudimentares modernas, desde o ritmo do corte da cana até a produção do açúcar ou dos outros derivados, né? Por exemplo, o aguardente. e isso é interessante porque é exatamente o tamanho, a eficiência da fábrica, no caso, a usina, que determina o ritmo do corte, o número de trabalhadores, como também determina a quantidade de cana necessária. A gente vai ver na frente que consequência tem isso, né? outra questão que eu quero observar é que esse coronel ficava mais mais ligado ao período dos engenhos, né? Quando vai mudando para a usina, há uma exigência que o termo seja usineiro, né? Inclusive, a mulher também era usineira, né? E a maioria criou, tendo ou não um curso superior, criou o termo de doutor, né? Então, eram pessoas que, além dos usineiros, eram chamadas de doutor. É uma mudança aparentemente boba, né? Mas não é, né? Faz parte, inclusive, do espírito mais geral da mudança, quer dizer, valorizar, né? Não é mais um senhor de engenho, né? Mas é um usineiro, né? E não é mais simplesmente o coronel tal, mas é o doutor tal. A obra de José Lins do Rego demonstra, convigou, brilhantismos e elegância, o que só a literatura é capaz, a evolução histórica de um certo nordeste, aquele localizado na zona da mata, com solos de maçapês e água suficiente, não do litoral, do sertão ou do agreste. Assim, questões ligadas ao trabalho, à pobreza de milhares e à riqueza de poucos, o latifúndio e a posterior expansão capitalista são lidas sem lupa. desde o menino do engenho de 32 até a usina de 36 ocorre um processo notável de destruição da economia açucareira baseada no engenho e da construção da economia açucareira baseada na usina. Mas ressalta-se que não foi um desenvolvimento pacífico. de seu modo os engenhos lutaram até o fim contra os engenhos e foram vencidos. Pode-se confirmar que determinadas forças históricas, quando postas em ação, são irreversíveis. O novo vence o velho, deixando tantas vezes a impressão de maior crueldade e violência contra os de baixo. a atmosfera romanesca das obras do nosso autor reflete bastante esse sentimento de perda. E causa espanto para muitos o fato de que os engenhos caminhando, inclusive já para meados do 20, ainda se apresentava como uma sociedade quase fechada, produzindo açúcar para o exterior, produtos alimentícios para o autossustento da população interna, e permanece forma de trabalho semelhante ao trabalho escravo. Os escravos muitos ficaram, até porque não tinham para onde ir e foram ficando. Quando a usina vem, há uma mudança também em relação a isso. Mas é um dado importante, esse trabalho quase escravo, bastante assemelhado. Há também uma coisa interessante, é que há o predomínio de uma moeda interna emitida pelo dono dos engenhos, diferente da moeda nacional. Então, na verdade, essas pessoas, depois da abolição da escravatura, isso que eu estou falando, elas utilizavam, elas eram obrigadas a utilizar o barracão, certo? para a gente entender como é que essa dinâmica também do trabalho assalariado, como ele pode assumir uma forma disfarçada. Não é objeto da discussão hoje, até porque eu estou olhando aqui para o meu tempo, mas é interessante que isso aparece claramente no romancista. eu reafirmo a importância de usar o romance sem preconceito como fonte para qualquer tipo de história, inclusive a nossa. uma coisa interessante também era que eram pessoas às vezes muito rústicas, mas tinham um tino, uma lógica de negócio boa, considerando aquele ambiente. Por exemplo, o Engenho Santa Rosa, que depois vira a Usina Bom Jesus, ficava estrategicamente no Vale do Paraíba do Norte, ele foi resultado da concentração de terras e canaviais, ou seja, capitais, de várias propriedades que estavam hipotecadas aos judeus da Paraíba. Talvez com um pouco de preconceito, mas isso era a linguagem da época, não é preconceito do nosso autor, mas mais importante do que localizar se há ou não preconceito aí é essa lembrança do Zé Lins do capital a juros, quer dizer, muita gente presa a esses financiadores que terminavam executando esses engenhos que os engenhos maiores, mais capitalizados, compravam. Então, esse processo de concentração inicial, ele é importante, porque vai dar num engenho mais forte que poderia se transformar numa usina. e agora eu vou citar o autor, abre aspas, tudo que tinha era para comprar terras e mais terras, herdaram o Santa Rosa pequeno e fizeram dele um reino, rompendo seus limites pela compra das propriedades anexas, acompanhava o Paraíba com as vazes extensas e entrava a catinga adentro e encontrar a divisa de Pernambuco nos tapuleiros de pedra de fogo. Era importante que eu pudesse explicar melhor a questão dos tabuleiros, que a gente não tem em Pernambuco, mas não vai dar tempo. É uma questão geológica, não tem também tanta importância, não. O trabalho no campo eito era realizado por ex... Sim, eu fechei a aspa, acabou aí a citação de José Lins. O trabalho no campo eito era realizado por ex-escravo em uma jornada de 12 horas, no intervalo para o almoço às 10. porque se pegava o sol, logicamente, então, começava muito cedo da manhã. O almoço era farinha seca com bacalhau e carne do Ceará com farofa. Esses trabalhadores estavam obrigados a três dias de trabalho com salário de 1.200 reais por dia. Isso aí num certo momento, também não tive tempo nem preocupação de fazer uma pesquisa maior para ver como esse salário variou aí, dentro dos próprios anos 30. Nos outros dias, eles plantavam culturas alimentícias como mandioca, batata doce, jirimum, fava, milho, etc., nas chamadas vazantes do Rio Paraíba. O Rio Paraíba, de novo, aqui sendo citado. Na decisão do doutor Chuca, questão do doutor, de fundar a unzina, transformando o engenho da família nessa fábrica moderna, pesou vários fatores. a noção de progresso, o exemplo de sucesso é representado por Zé Lins do Rego numa fazenda fictícia chamada Catunda, que, na verdade, era uma clara referência à usina Catende em Fernambuco. E aí, eu acho que vale a nota de pé de pai, se vão me desculpar. É que, em 1929, a usina Catende era considerada a maior do Brasil, em produção e capacidade. Possuía 43 propriedades agrícolas, uma via férrea de 140 quilômetros, 11 locomotivas, 266 vagões. O transporte da cana e dos seus produtos terminaram na via principal, da Greta Oeste, e aí se dava a transferência aqui para o Porto de Recife. Tinha capacidade, a Catende, para processar 1.500 toneladas de cana e fabricar 4.000 litros de álcool em 22 horas. Na época da moagem, trabalhava na fábrica cerca de 700 operários. Na verdade, a cidade de Catende era uma tributária, vivia na dependência completa dessa usina. e aí é uma história inclusive interessante porque ela vai falir, mas não é a nossa história de hoje. Bem, então, observe que é interessante como o personagem de José Lindo Rego, a usina, ele toma a usina Catende, no caso, a Catunda, como objetivo. Além disso, ganância, vaidade pessoal e uma motivação muito forte para fundar a usina Bom Jesus, que era a concorrente à usina São Félix, a maior oponente no Vale do Paraíba. Crescia e concentrava terras e ele observava isso, ainda na condição de um engenho grande, observava que a outra estava comendo terra, se espalhando. E aí ele já considerava que era preciso resistir a esse adversário. E aí a gente vai citar novamente o autor. A usina Bom Jesus nasceu dessa fraqueza, da luta entre a São Félix, gananciosa, e a família do velho José Paulino, o pai, no caso, do doutor Juca, querendo resistir à invasão que vinha de fora. O doutor Juca sonhava com o poder, com o despotismo da esteira da usina, que a esteira da usina empunha. E o Santa Rosa foi escolhida para a sede da fábrica pelas suas condições naturais. Em usina, percebe-se as mudanças provocadas pela modernização da indústria açucareira da turma. Um significativo aumento da produção e da produtividade, com aumento mais valor relativo, dado que todo o ritmo da produção passa a ser ditado por essa usina fábrica. Há melhoria na qualidade do açúcar, mas há outras transformações que, inclusive, prejudicam os trabalhadores. Desde o desemprego de um certo setor, logicamente, por esse aumento das máquinas, até o aumento de dias de trabalho, que chega a seis, significando o fim da produção de subsistência. Não é uma coisa simples. a usina precisava de cana, a cana precisava de terras da várzea. Os novos métodos mexeram também com o Paraíba do Norte, poluindo de cauda mal cheirosa que atraía os urubus. Isso aí também é uma frase que está no autor, mas eu não estou citando, até porque ele fala em cauda fedorenta. por mais de oportunidade, o Velho Rio trouxe uma vingança medonha. E aí, já chegando às considerações finais, espero cumprir o horário, a decadência dos engenhos foi provocada tanto pela ineficiência deles, quanto pela introdução dos engenhos centrais e das usinas. É um processo bastante conhecido, aquele do grande capital expulsando o médio e o pequeno capital, deixando este subordinado e produzindo nas margens permitidas pelo capital dominante, ou se for mais lucrativo, absorvendo-os em uma fagocitose rápida e definitiva, onde o capital dominado é completamente metabolizado pelo capital dominante. Por sua vez, a decadência de muitas usinas obedeceu ao princípio da competição capitalista associada ao declínio dos preços internacionais do açúcar. Segundo Prado Júnior, o tamanho do mercado brasileiro no exterior sofre de redução desde o final do século XIX. No período 1891 e 1900, as exportações de açúcar chegaram a 133 mil toneladas. Nos anos 20 do século passado, 81 mil toneladas e nos anos 30, 40 mil toneladas. É uma queda brutal. O caso envolvendo o doutor Ju, que é a condução da usina Bom Jesus, é paradigmático e é apresentado por José Lindo do Evo com aderência ao mundo da indústria açucareira e com uma narrativa adequada à análise histórica. Veja-se a mudança da primeira usina obtida pela compra de máquinas de segunda mão e o endividamento com a compra das máquinas modernas adquiridas dos norte-americanos que custaram muitos contos de réis e as letras venciam e nem sempre era fácil pagá-las. Nessa parte da narrativa do romancista fica por demais evidente a penetração dos capitais dos Estados Unidos e o papel já relevante do capital financeiro através do seu principal instrumento de valorização porém também de crise. Pelo menos na época, a hipoteca. Na época não, a hipoteca continua causando estrago aí. citando o autor eu acho importante porque ele fala o seguinte abre aspas falara com o doutor pontual representando os americanos sobre uma maquinária nova. O negócio só seria feito com a garantia das terras. O doutor pontual lhe dissera que as duas safras que com duas safras a bom Jesus estava salva com tudo pago e aparelhada para o resto da vida. O doutor lhe afirmava se lhe afirmara doutor pontual falando com o doutor Juca que os aparelhos da bom Jesus botavam fora uma riqueza desaproveitando 20% do açúcar no bagaço que ainda saía úmido das moendas. Então, esse foi o argumento do intermediário do representante do capital norte-americano para convencer o doutor Juca a fazer a compra. Claro que ele vai ter que negociar com a família toda, mas consegue. O fato é que as novas máquinas apresentaram desajustamento do começo e exigiram longo trabalho de ajuste por parte dos engenheiros responsáveis. O custo à maquinária exigia uso permanente em dois turnos de 12 horas, ou seja, elas não podiam ficar parada. A fábrica, né? Pois suas bocas imensas precisavam se alimentar de cana todo o tempo. às vezes o Paraíba do Norte ficava irado e inudava as vázeas, matando tudo que encontrava pela frente, arrastando os partidos de cana como se fossem apenas folhas. As doenças do doutor Juca, inclusive a depressão, é uma metáfora para a derrota e destruição da usina Bom Jesus, mostrando um caso emblemático da evolução da economia açucareira no Nordeste, além de mostrar os processos de acumulação, centralização e concentração de capitais e a brutal exploração sobre a força de trabalho. É nesse sentido que se optou por trabalhar o ciclo da cana-de-açúcar, em particular o romance Usina de José Lins do Rego como fonte para a história econômica. Espera-se a benevolência de todos e todas. Mesmo praticando para alguns uma heresia de transformar José Lins do Rego em, abre aspas, historiador econômico, fecha aspas, quero dizer que Usina é um romance lindo e telúrico, onde o Rio Paraíba às vezes parece ser o personagem principal. Eu, como pernambucano, nunca aumento nada, sempre falo na medida exata, digo para vocês, o Paraíba do Norte não era o Mediterrâneo, mas guardado as devidas proporções. Muito obrigado pela paciência. Obrigado, professor Claudio Anor, rigorosamente dentro do tempo aqui, o que significa dizer que a Camila ainda vai poder usar dois minutos, se ela precisar, tem dois minutos que o professor Claudio Anor legou a você. Então, fique à vontade, Camila, pode fazer a sua exposição. Boa noite a todos e todas que estão acompanhando o evento, boa noite aos professores, né, primeiramente eu quero agradecer ao convite da BPHE, né, que é uma satisfação muito grande participar desse evento, né, com professores que eu admiro muito, não só os da mesa de hoje, né, mas de todas as outras mesas dos outros dois dias, e eu espero que seja uma noite proveitosa para todos nós. A minha apresentação, eu vou trabalhar a relação entre a obra de Graciliano Ramos e suas reflexões sobre a questão dos problemas sociais da época, né, Graciliano, ele provoca a conscientização, ele faz uso da sua escrita para denunciar as questões sociais, né, e aí no final eu vou mostrar um pouco disso na obra dele, na mais famosa, né, que é Vidas Secas. O título da minha apresentação é Graciliano Ramos, um romance enquanto estudo social. Eu vou começar a falar um pouco da biografia dele, né, Graciliano Ramos, ele nasceu na cidade de Quebrângulo, em Alagoas, no dia 27 de outubro de 1892, ele passou parte da sua infância na cidade de Buíque, que fica aqui em Pernambuco, e outra parte em Viçosa, na Alagoas. É onde ele estudou no internato da cidade. Em 1914, ele foi morar no Rio, e foi onde ele começou a trabalhar como um revisor do jornal, ele trabalhou no Correio da Manhã, no Jornal à Tarde, e no Jornal O Século. E em 28, ele retorna para a sua cidade, que na verdade é a cidade onde os pais dele cresceram por problemas de saúde da família, ele retorna para a Palmeira dos Índios, e lá ele se torna prefeito, e aí ele também foi diretor de imprensa, instrutor político do estado de Alagoas, inspetor federal de ensino. Graciliano, ele foi um dos mais importantes escritores brasileiros, e também ele é citado por muito como o maior aprazador, e que tem o maior destaque na segunda fase do modernismo brasileiro. Diferente de muitos outros autores do modernismo, Graciliano só teve quatro romances, que o primeiro foi em 1933, que é o Caetés, aí logo em seguida ele publica São Bernardo, que é em 34, e aí em 36 ele é preso por ser acusado de participar do movimento de esquerda, e que durante a prisão ele escreve o Memória do Cárcere, e já em Liberdade ele escreve Vidas Secas, que é um romance um pouco diferente dos outros, até pela forma como ele foi publicado, que o Vida Seca ele foi publicado de forma periódica, entre 38 e 39, e aí a gente também percebe o curto espaço de tempo, que o primeiro romance foi em 33 e o último em 38. Aí em 45, Graciliano Ramos entra para o Partido Comunista Brasileiro e vem a falecer no Rio de Janeiro no dia 20 de março de 1953. Os seus quatro romances, não só os romances, toda a obra de Graciliano Ramos, ele foi traduzido para vários idiomas e alguns de seus trabalhos se tornou filme. E a obra de Graciliano ela exerce muito interesse dos estudiosos, e isso deve ser inúmeros fatores, como a originalidade da experiência narrada, que cada um de seus livros traz, a densidade de seus personagens, o conteúdo de suas tramas e a complexa psicologia das criaturas postas em cena, além de outras dimensões da obra, inclusive até a própria escrita, que Graciliano foge um pouco dessa questão, enquanto boa parte dos escritores modernistas não estão muito fixados na questão da escrita, Graciliano é diferente, ele é bem obsessivo com a questão da escrita. Tem muitos estudiosos que dizem que antes de publicar um livro, ele faz uma revisão de 10, 15, 20 vezes do seu próprio livro para deixar, ele dizia que a palavra tivesse exatamente o sentido que ele queria dar, e aí é bem importante que às vezes quando você vai ler uma obra dele, que você entender o significado daquela palavra, não ir pelo senso comum, ele usava muito a questão do dicionário, então era uma escrita bem rebuscada. E aí, entrando propriamente na minha apresentação, que é o romance contra o estudo social, eu tenho como objetivo refletir acerca do modo como o autor incorpora sua visão do Brasil no texto literário, se transformar numa narrativa profetária. Como romancista, o autor foi capaz de ordenar na economia narrativa questões cadências de sua geração. Ou seja, ele concentrou-se numa reflexão da realidade brasileira, dessa dualidade entre o sertão e a civilização litorânea e moderna. E deles ele fez uma matéria artística, a obra dele é artística, realmente. E aí, Graciliano, ele ocupa um lugar privilegiado na literatura por associar de forma magistral a crítica social de uma época. Durante a primeira década do século XX, nossos intelectuais, eles buscam pensar o Brasil através dos contrastes. E surge também a questão do tema da identidade nacional, que a modernidade da época lançava o seu olhar. E já no início do século XX, o que Graciliano trabalha na questão do sertão ainda era pouco explorado. E aí, ele traz essa distinção entre litoral e sertão como uma força simbólica para trabalhar os dilemas da modernidade, os antagonismos de um país que convivia no mesmo tempo histórico com ordens sociais e estruturas distintas. E aí, Graciliano era, sobretudo, um escritor que pertencia a uma geração marcada pela questão do engajamento. Não resta dúvida que tratava-se de fazer não apenas uma literatura que falasse de uma região, mas, sobretudo, uma denúncia social e uma crítica ao Brasil. A maestria de Graciliano estaria na forma como ele pôde realizar esses pressupostos, preservando a qualidade literária ímpar. E aí, é bom a gente entender o lugar de Graciliano para entender também a sua escrita. nos diversos artigos que ele escrevia, que ele escreveu, antes de publicar os seus livros, são artigos de denúncia, marcada por uma visão da cultura política no Brasil. Quando Graciliano, ele tem, quando ele se torna prefeito em Palmeiras dos Índios, ele denunciava muitas dificuldades relacionadas à questão do poder de influência dos chefes locais, à questão da política feita de forma, misturando o público e o privado. Ele usava muito essa questão do público e do privado e que deveria existir uma separação. e aí essa referência que ele já faz ainda em 1929, em 30, nos seus relatórios enquanto prefeito, fica claro a preocupação de Graciliano em sua visão sobre a esfera pública e a crítica que ele fazia de uma sociedade e que ele dizia que o Nordeste, essa configuração ainda era muito presente. Aí tem alguns escritos dele de 1921 que ele fala sobre o coronelismo, a prática de abandonismo, as relações de dependência e favor que fazia do cargo público uma moeda de troca. Por sua vez, ele fala do coronel que demonstrava poder de influência junto aos políticos nas esferas superiores. e aí quando o Graciliano ele fala dessas questões, desses obstáculos e teria sido por isso também que alguns estudiosos dele, como o próprio Zeni Campos Reis, fala que isso também fez com que ele se afastasse da política porque ele não conseguia quebrar com essa prática. e aí é quando ele começa a a fazer a escrever, a escrever mais somente para jornais inicialmente. Ao iniciar a sua atividade de escritor seriam esses os temas que mais frequente na sua produção, ele destaca não somente na questão do teosocial, mas a preocupação em denunciar as injustiças e a pobreza predominante no Nordeste, mas também por pesquisar e analisar as contradições da sociedade brasileira. Ao procurar realizar uma literatura que representasse o Nordeste e particularmente o sertão, e aí é também importante a gente entender o sertão não só como uma região geográfica, mas como um conceito que naquele tempo englobava a noção de distanciamento do poder público e do abandono do Estado. Insere-se nesse projeto da construção de uma nação moderna e nesse sentido a sua tematização torna-se central para a interpretação do Brasil nos anos 20 e 30. A entrada nos anos 20 é feita sobre o signo da construção de uma ação moderna e a inserção do Brasil no panteão dos países civilizados não se realizaria sem o contraponto à tal modernidade. E aí tem a questão das crises dos valores liberais na Europa, a questão do pós-guerra que acentuava a construção de uma questão nacional. E o olhar sobre a modernidade, seja ela vista pelo prisma da ruína dos derrotados ou seja vista pelos vitoriosos celebradores do novo, do moderno, é agora mais do que nunca determinada pelo processo de industrialização e urbanização que impulsionava o país a ajustar-se à ordem do capitalismo mundial. A politização fez da criação literária o lugar privilegiado de crítica e, nesse sentido, seu anglo-munda que, enquanto antes o olhar era para um projeto modernizador como algo positivo, o romance nesse momento e o romance de Graciliano Ramos não mais se ajustava a essa ideia de projeto modernizador. Ele percorria agora o caminho da radicalização da crítica, apontava diretamente para os dilemas do atraso do país, procurava seus personagens no trabalhador pobre, no sertanejo miserável. O quadro político altera-se, mas não mudava a estrutura da economia nacional. O processo de industrialização feito a partir das bases agroexportadoras não fora capaz, precisamente, por suas ligações com as velhas estruturas da economia e da política de criar uma burguesia independente, um impasse de um país que se modernizava parcialmente e que mantinha fortes vínculos com o tradicional, que marcava a sua história. E é, nessa década de 30 e 40, o foco principal das discussões. Graciliano enfatiza a ideia de um Brasil real a um outro Brasil moderno e caricato. Nota-se que para o escritor o Brasil moderno não passaria de uma imitação mal arranjada dos países europeus. Uma cultura bacharelês artificial que via no culto às letras um modismo obrigatório para quem pretendesse se manter destacado no topo da pirâmide social. Esse tipo de personagem, esse tipo que conculto às letras, ele está presente em todos os romances de Graciliano. E o único que ele está de forma mais secundária é no Vidas Secas. Mas nos outros três são personagens bem importantes para o romance. É possível perceber na literatura de Graciliano que ele se refere à distância entre o discurso e a realidade. Interroga-se não apenas sobre o destino de seus personagens mas sobre o destino do país. Sua literatura comprometida e realizada como pesquisa da realidade como um método de conhecimento desta empenhava-se em efetuar a cada experiência literária um estudo da modernidade brasileira e suas consequências mais graves e profundas para a vida cotidiana. Nos seus romances o escritor transporta para o interior dos personagens os dramas de uma existência vivida entre humilhações e miséria. assim como os mecanismos de sobrevivência de uma sociedade dividida entre os horrores do progresso e uma vergonha do atraso. Falando especialmente de uma região onde a pobreza e o atraso eram constância normal. Graciliano destacaria as maneiras como esse progresso e essa modernidade se sobrepunham a uma realidade radicalmente construída e sedimentada sob os patamares do latifundo da escravidão. É importante lembrar que o escritor fala precisamente dos anos 30 período no qual se intensifica esse processo de modernização no país. Graciliano ele assistiria a marcha dos acontecimentos com um olhar inquisitor radical e desconfiado. A secura e a intransigência era parte de um comportamento e de um modo de perceber a realidade que ia de encontro à chamada cultura da malandragem. A herança colonial ao extrematizar a estrutura social brasileira com a escravidão criaram um espaço de interação entre aqueles que não eram escravos e os grandes proprietários realizado por meio de inúmeras mediações e subterfúgio. Sustentada sobre a base do favor e suas diversas configurações esse tipo de relação social teria como uma de suas expressões principais o modo de ser e atuar em sociedade marcado por um padrão pessoal com vistas essenciais ao ganho e ao beneficiamento individual através da burla da lei e as regras e as regras. Não se trata para Graciliano de uma apresentação ufanista do Nordeste. Sua visão pairava entre a melancolia e o pessimismo recusando a questão da romantização do sertanejo aquela romantização de forte de corajoso. Ele apontava para o tema do atraso e da pobreza dos homens que viviam como bicho. A crítica ao moderno que parecia ser uma abstinada procura das raízes nacionais no sertão era nada mais do que uma crítica ao artificialismo do projeto modernizador que o Brasil via conhecendo desde o início do século XX. Essa pequena república fundamentalmente carnavalesca como diria imitava adaptava e reproduzia as formas modernas enraizava-se em Graciliano um comportamento intelectual fincado na crítica atenta às transformações sociais e econômicas que guiavam o país diante das quais o Nordeste andava a passos lentos. Agora eu vou falar um pouco sobre A Vida Seca que é o quarto e último romance de Graciliano Ramos e é considerado sua obra-prima o que é bem difícil falar sobre obra-prima tendo quatro romances tão bons mas ele foi publicado como eu disse no começo em 1938 porque ele teria sido escrito como pequenas histórias independentes que foi publicado durante o ano de 1938 logo após a saída do escritor da prisão o tratamento dado ao tema pouco original como o da seca seria no entanto inteiramente novo integrando na estrutura narrativa não apenas problemas da seca seu espaço físico como também os dilemas de homens simples hostilizados e oprimidos pela natureza e pela sociedade o autor preocupou-se nesse livro em acentuar o estigma da seca através da mais absoluta conceição de palavras dentro de seus romances este seria o que melhor retrataria a obsessão do escritor com a exatidão da linguagem com a estrutura narrativa como a forma de expressão de uma realidade a escrita seria tão concisa e dura quanto a história descrita quanto ao modo de ser das criaturas monossilábicas que transitavam por esta obra diferente dos outros romances do escritor este seria narrado na terceira pessoa e não estaria centrado num absorvente protagonista que habitualmente é utilizado na sua obra esse também seria o único livro no qual o processo da escrita não seria tão enfaticamente discutido enquanto nos três primeiros livros o protagonista que era quem estava narrando a história problematizava a questão da escrita a função do escritor nesse tema ainda não existe nesse tema não existe porém ele acaba aparecendo de forma secundária como quando se fala que uma pessoa que vive num sertão e é dado as letras ela vai morrer primeiro porque ela não conseguiria sobreviver numa situação de seca mas não tão forte como nos outros livros em que existe o debate sobre essa questão do doutor como o professor Claudionor falou bem o escritor alagoiano conhecedor que era da realidade do sertão escolheu trabalhar o problema da seca através de uma pequena família composta pelo pai Fabiano sua mãe e a Vitória os dois filhos que não teriam nome além de uma cachorra chamada Baleia do pequeno universo dessas pessoas Graciliano conseguiria trazer à luz todo tipo de miséria vivida pelas famílias pobres que perambulavam pelo sertão de conflito e de opressão permanente bem como o fatalismo de uma vida marcada por desgraça de toda a ordem Fabiano via-se acuado entre a seca o roubo e a exploração a que era submetido pelo dono da fazenda miserável submetia-se à situação desculpando-se até pela queixa que tentava fazer ao constatar a diferença entre aquilo que deveria receber e que lhe estava sendo pago a humilhação e o abandono os quais estavam relegados pela sociedade que via com desprezo esse homem pobre transformando quase em bicho fazia-se ainda por meio do estado a figura que tem um personagem que tem uma soldada amarela seria alegórica a menção da forma como o estado se fazia presente nas regiões do sertão especialmente para as pessoas como Fabiano a primeira aparição do soldado amarelo acontece no capítulo cadeia que é o terceiro na hora do livro não sem propósito a sua figura subordina-se ao episódio que dá nome ao capítulo com efeito seria esta a única forma pelo qual o estado se faria presente para cidadão como Fabiano e sua família naquelas redondezas abandonadas inteiramente desconhecida o governo e a lei punham-se em evidência somente para demonstrar o lugar significante em que homens como Fabiano se encontrava o outro personagem que surge de maneira secundária reforçando a ideia de um poder arbitrário sobre Fabiano ou contra ele era o do fiscal de rendas da prefeitura este personagem ele apareceria no décimo capítulo quando Fabiano vai à cidade na casa do patrão para receber o pagamento pelo serviço e aí quando ele lembra disso quando ele lembra desse personagem é o momento que ele vai reclamar sobre um roubo porque ele era para receber x e ele recebeu menos e na hora que ele vai reclamar ele é humilhado e é obrigado a pedir desculpa né para o patrão mesmo o patrão tendo roubado ele né são esses os dois únicos momentos em que Fabiano entraria em contato com o governo né preso ao mundo e uma lógica que não compreendia ele sente os efeitos né disso né Fabiano e sua família estavam privados de tudo inclusive dos próprios meios de defesa e vinha-se forçado a resignar-se né então eles estariam presos né que isso é muito presente no livro a um círculo perverso o da natureza e o da sociedade né tanto como esse livro ele foi publicado no jornal a ordem do livro não é a mesma ordem das publicações do no jornal da época e era foi uma era uma forma de do autor mostrar a questão cíclica da natureza né então você começa com a seca e termina com a seca né então Fabiano ele nessa situação de desse círculo perverso ele se recuaria e entraria numa condição de bicho né e aí era é aquela aquela afirmação de que era preciso ser duro forte ter pele de tatu senão ele estaria fadado a esmorecer né e aí Graciliano trabalha com essa questão da zoomorfização né que é que ele expressa nessa desumanização a que essas criaturas né que esses seres humanos eram submetida né e aí essa destaque-se também né nessa questão de desumanização é que um fato pouco comum na literatura que é apresentar dois personagens centrais sem nome né simplesmente designado como o filho menor e o filho maior né os dois personagens descritos em cada um dos capítulos assim nomeado refletiria né esse grau de desumanização presente num desse prazer no dia a dia desses indivíduos então ser bicho era também ser forte né resistir as interpéries do meio físico da seca as dificuldades sobre a vivência no clima tão seco mas também ser bicho era negativamente não ser homem com todos os seus atributos de dignidade né essa essa questão de do zoomorfismo né de Graciliano ela também ela é de mão dupla né que enquanto os dois filhos né de Fabiano é o filho maior e o filho menor sem nome o único animal que acompanha a família que é a cachorra que ela é quase gente né porque ela quase falava ela tinha um nome né e tá em quase todos os capítulos se eu não me engano ela não tá em dois capítulos só do dos do livro né então o centralismo da questão da desumanização do homem que se realizava nas duras condições do sertão pode ser entendida a partir dessa polarização do tema né homem bicho e bicho homem para Fabiano tudo parecia natural obedecia a um processo cíclico indeterminado semelhante ao processo da natureza porque de fato seria a natureza que determinaria suas vidas tanto sua mudança como sua fuga acontecia a partir das questões climáticas a vida na fazenda era também consequência de um processo natural marcado pelas chuvas o ciclo monótono de suas vidas seguia a circularidade do tempo no sertão o contínuo retorno dos mesmos acontecimentos naturais seca chuva seca da mesma forma a vida para Fabiano estava colada a este processo eterno né então vou fazer minhas considerações finais fica claro né que na literatura do autor está presente o Brasil residual formado por um mundo que não foi incluído no processo nesse projeto na verdade moderno né um mundo que nem ao menos pode se constituir como um projeto a contrapelo uma ordem a ser erguida em oposição a outra a visão desencantada do escritor revelava uma melancolia empática por aqueles seres bestializados que assistiam a marcha do progresso enquanto eram atropelados por ela a alegoria da contradição entre esse Brasil moderno e o sertão ou o atraso pode ser retida com claro acabamento e vida seca no capítulo A Festa que quando o autor ele revela essa questão dessas fraturas desses dois mundos né o desconforto artificial da imposição de algo moderno né quando o Fabiano sim a Vitória e os meninos vão a festa de Natal na cidade né e eles são obrigados a vestir roupas e sapatos que estão que não estão bem ajustados ao ao seu corpo né e aí o autor mostra isso como a própria caricatura de um projeto de modernidade brasileira né as roupas tais como a gente da cidade não não cabia para aquelas pessoas então quando o Graciliano ele chama atenção para a realidade nacional era distinta do modelo que se insistia em aplicar né então a vestimenta moderna parecia nunca adaptar seu corpo desconjuntado do país então nota-se que o escritor ele buscava o elemento brasileiro né o homem tornado quase bicho perseguido pelas aguras da natureza insólita e de uma sociedade injusta então era preciso circunscrever todo o universo e circunstâncias limítrofes né dessa realidade Graciliano insiste precisamente né sobre a apresentação de seus personagens e dramas na especificidade real do Brasil né do sertão assinalando os dois acordos objetivos entre esses dois Brasis né o Brasil do atraso e um Brasil dito moderno terminei eu acho que foi no tempo foi sim ainda sobrou ainda tem crédito ainda Camila se quiser fazer mais alguma consideração o professor Claudio Anor também se quiser fazer alguma consideração ainda tem cada um tem dois minutos de crédito aí parece que vocês até combinaram é bom então seguindo como é Camila ficamos sincronizados até no tempo tá ótimo então veja continuando aqui a organização do nosso debate encerradas essas apresentações a gente abriria a possibilidade de responder perguntas da nossa audiência aqui então nós temos na verdade uma pergunta que foi feita pelo Jairo Ferreira obrigado pela pergunta Jairo é aluno nosso aqui na Univass obrigado pela audiência e a pergunta é pra você Camila o Jairo ele tá perguntando o seguinte Camila ele tá parabenizando pela apresentação parabéns pela excelente exposição poderia comentar como a narrativa de Graciliano contribui para a construção imagético discursiva do Nordeste e aí Camila eu ia aproveitar essa pergunta do Jairo e te fazer também uma provocaçãozinha aqui te fazer uma pergunta né é porque a gente sabe que alguns dos textos de Graciliano eles foram Graciliano foi ao cinema né alguns textos dele viraram obras enfim até a própria TV também já fez já fez adaptações para as obras dele e aí de algum modo isso acaba também né o cinema acaba contribuindo para a criação né de uma imagem a certa respeito do Nordeste então respondendo a essa pergunta de Jairo eu queria que também você abordasse essa questão de como né ou qual a relação que a gente poderia fazer da obra de Graciliano com o cinema e aí até mesmo situar essa essa contribuição da obra de Graciliano ao cinema situando no ambiente da metade do século 20 né um pouco mais à frente no movimento do cinema novo digamos assim já posso responder pode pode sim eu também tenho mais uma pergunta se você me permitia posso a gente podia fazer blocos de três aqui então eu já vou emendar uma terceira tá certo nós temos a pergunta do Jairo falando sobre essa construção imagético discursiva do Nordeste né essa pergunta sobre a relação entre o cinema novo e as obras de Graciliano tá certo e é o seguinte apesar de ser alagoano né Graciliano ele circulou por algumas outras cidades do Nordeste né ele inclusive passou uma boa uma parte da sua primeira infância em Buíque é uma cidade aqui de Pernambuco pela qual eu tenho muito apreço eu visitava quando era adolescente com meu avô levava pra passear no Vale do Catimbau e tal enfim e ele morou também no Rio de Janeiro de modo que ele tanto morou no litoral quanto viveu as agruras do interior do Nordeste então de certo modo ele faz né uma uma distinção né da sua obra entre o litoral e o sertão né isso de algum modo né a gente pode relacionar com algum tipo de simbologia pra trabalhar essas questões do dilema da modernidade né então em que medida a gente pode observar isso daí pronto então eu vou começar a responder né já posso em relação a pergunta de Jairo né Jairo eu acho que a de Jairo a sua professor elas intercalam né porque quando a gente vai observar a construção do cinema novo ele é um cinema marcado exatamente pela crítica social né é a busca por um cinema mais crítico um cinema que sai do eixo sul-deste né Rio-São Paulo e vem mais pra essa questão do Nordeste então dos quatro pegando assim né da questão do cinema né das quatro obras de de Graciliano só uma não não se tornou filme né que é Caetés né Memória do Cácero e Vida Seca e eu é de Nelson Nelson Pereira dos Santos e São Bernardo se eu não me engano é de é Leon Rinsmann se eu não me engano e essas obras né como a gente já estava exposto né Vida Seca Memória do Cácero todas essas obras ela tem uma questão social uma uma busca por uma quebra de uma identidade do Brasil né voltando pra questão do da dor do sertanejo né então ele cria uma uma imagem do Nordeste diferente daquela imagem que era comum ver porque por mais que trabalhasse o sertão né não trabalhava com o olhar com este olhar né e aí eu vou meio que emendar na na outra pergunta que foi em relação ao fato de que ele circulou muito né ele morou um tempo no Rio depois é que ele voltou pra morar em Palmeiras dos Índios né de onde ele onde ele era prefeito e isso né ele fala fala bem disso nessa questão de que muitas das coisas ele não tinha como saber porque ele não viveu né porque por mais que ele fosse do que ele é né do Nordeste ele não sabia como era viver uma processo de seca de estar passando pela aquela situação porque ele tinha uma condição de vida um pouco melhor né mas o próprio tem um um autor que eu já citei ele que é o Zemi Campos Reis que ele trabalha muito com a obra de Graciliano ele fala muito de que Graciliano ele tinha o a questão da escuta então desde muito novo quando ele ainda trabalhava né que o pai dele tinha uma uma loja em Palmeiras dos Índios ele escutava muito então isso fez com que boa parte dos seus personagens fossem focados nessas outras pessoas né nesse nesse sertanejo que sofria mas que não era pra ser romantizado pra o lado do que tem que ser forte na verdade não tem que ser forte ele tem que ter condições de vida pra que as pessoas não precisem levar essa bandeira de ah eu sou forte então ele trabalhava muito isso e também por ele vir do Rio de Janeiro onde o processo de modernização já estava bem mais avançado ele entende que essa modernização não é uma modernização real né eu poderia eu trabalho com a questão da decriminalidade nos meus estudos e olhando a obra de Graciliana a gente vê uma crítica muito forte a essa ideia do que é o moderno né até onde é moderno e se é moderno só pra onde não é moderno pra todo mundo então quando ele faz essa crítica ao nordeste ele entende que o processo de modernização ele fica só no eixo que era o eixo que ele conhecia e não chega pra o lugar que ele foi quando ele foi pra trabalhar e que ele via as dificuldades de viver naquela região eu espero ter respondido se tiver alguma dúvida eu puder responder estamos aqui ótimo obrigado Camila acredito que sim Jairo por favor se você não se sentir satisfeito provoque de novo a gente aí pelo chat tá certo eu acho que foi interessante porque a pergunta do Jairo instigou aqui a nossa audiência e nós temos duas perguntas que eu vou lançar na verdade pra vocês dois debaterem aqui tá certo uma dessas perguntas vem da nossa querida Rita obrigado professora Rita pela audiência obrigado pela pergunta também ela diz o seguinte que diz que seria importante discutir o lugar do nordeste e principalmente do nordestino na construção do projeto de nação do Brasil desde o século 19 e ainda no pós 30 pede-se aos palestrantes que comentem então ela está provocando vocês aí como eu tinha comentado até no início é importante nós do nordeste trabalharmos uma perspectiva nossa dos nossos autores para interpretar a nossa região então ela está um pouco curiosa com isso daí pede que a gente comente um pouco mais e eu vou emendar com a pergunta do professor Luiz Fernando muito obrigado professor Luiz também pela audiência perguntando o seguinte e aí vou direcionar ao professor Claudionor professor Claudionor o que é que o senhor acredita ser específico na obra de José Lins do Rego quando comparado a outros escritores do ciclo regional centrado nos engenhos como o José Américo de Almeida por exemplo então fique à vontade quem começa bom veja só para só para lembrar nós temos duas perguntas uma que a Rita jogou para a mesa debater sobre o lugar do nordestino na interpretação do nordeste enfim na construção do país de um modo geral e depois o professor Luiz Fernando ele se dirige diretamente a você Claudionor sobre as especificidades da obra de José Lins do Rego e sua diferenciação com outros escritores regionais então eu vou começar pela pergunta do meu amigo Luiz Fernando tá certo prazer tê-lo aqui né conosco dizer também que essa esse olhar né pra pra o nordeste né do ponto de vista dos interesses né da própria da nossa associação começa a a mudar eu acho né exatamente na gestão né de Luiz e da Rita né a Rita inclusive me recepciona né e aí diz não porque você é do nordeste se você quiser ir pra reunião do como ouvinte pra reunião do conselho né aí eu disse professora eu vou não vou só como ouvinte não eu vou reclamar algumas coisas que eu venho reclamando já há algum tempo inclusive reclamei pra Carrara então acho que nesse momento que as coisas né tem também ajuda inestimável de de Luiz Eduardo claro mas ela vai mudando né e se consolida aí na gestão de 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 Alcides né aí eu tô concentrando no presidente até porque a gente é presidencialista mesmo até pra liga de dominó a gente tem presidente né mas enfim entrando na tentando responder a pergunta de Luiz é José Lindo Vigo ele é muito criticado às vezes né porque ele é acusado de ser memorialista né é uma crítica que visa apenas reforçar o que do meu ponto de vista é a qualidade né é que por ele ter vivido efetivamente né dentro de engenhos né e como ele mesmo relata né por ele ter visitado outros engenhos né era uma coisa inclusive era uma forma né de de sociabilidade né visitar outros engenhos almoçar no domingo e outros engenhos e e assim os parentes também eram muitos né então ele tem quer dizer essa capacidade né meia prostiana né de guardar tudo isso aí e de estabelecer um contínuo né desde 32 né até 36 então acho que isso diferencia é uma obra muito maior muito mais densa né e eu diria que tem uma aderência né eu insisto muito isso aí muito maior né com esse mundo do trabalho né esse mundo da indústria canavieira e de suas transformações não se nega né a importância por exemplo né da bagaceira de Suzé Américo né de 28 se não me falha a memória né assim é realmente o marco né do chamado romance social do Nordeste né tem a sua importância mas inclusive a própria visão mais conservadora de José Américo né deixa alguns problemas nessa obra né que não 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 desaparece digamos assim na obra de José Lindo Rego né porque José Lindo Rego também não é um escritor que tem o mesmo perfil de engajamento né que teve mestre Graça né Graciliano Ramos apresentada aí pela professora Camila também mas ele ficava numa posição que a gente pode chamar de um progressista né a dedicatória que ele faz né do livro a Graciliano é isso mas olha você está preso eu acho que isso é um absurdo né você está nos porões aí dessa ditadura e o livro vai para você para você e para o editor né o José Olímpio então me parece isso me parece que você tem uma sequência né de narrativas né romanceadas lógico mas que apresenta um painel eu considero assim imenso né que a gente pode se debruçar com muito prazer estético e com muito canho mesmo né eu acho que o Zina é um a primeira parte eu acho meio deslocada né porque aí ele fala exatamente né do moleque Ricardo né foi preso Fernando Noronha né então fica assim como se fosse um pedaço deslocado é como se ele quisesse recolocar o 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 de José Lins, supera os autores anteriores, inclusive a chamada Geração do Norte, porque ainda não tínhamos Nordeste. O Nordeste tem até um historiador bastante conhecido aqui no Nordeste, que diz que foi uma invenção. Não concordo, mas acho que é uma forma de tentar dizer que o Nordeste surge como essa região bem tardiamente, surge nos anos 30, mas não é uma invenção, é uma criação de forças sociais, inclusive conflituosas, e com o Estado desempenhando um papel, ou seja, ficando de um certo lado. Não há a terceira margem do rio. Não há a terceira margem do rio. O mundo tem dois lados, o Estado está sempre de um lado. Bem, acredito que em relação à Luísa, é isso que eu teria para dizer. Na verdade, eu já esqueci da outra pergunta. Renato, você poderia repetir, por favor, outra pergunta que é simultânea para mim, para a professora Camila? Essa é a resposta de Luís, mas se ele quiser, a gente pode continuar batendo papo. Seria um imenso prazer. Isso, perfeitamente. É a Rita. A Rita pergunta sobre o lugar do nordestino, o lugar do nordeste e do nordestino na construção do projeto de nação, da nação Brasil, desde o século XIX e no pós-30 também. Então, o lugar do nordeste e do nordestino nessa construção? Eu posso responder. A Camila depois complementa. Eu acho o seguinte, eu acho que, por conta dessa economia, esse chamado complexo nordestino, extremamente instável e também extremamente tradicional, em oposição ao que a gente chama de moderno, Então, essa dualidade, mas mesmo assim essa estabilidade, gera alguns problemas muito grandes para o que a gente chama de nordeste, mesmo antes dele ser considerado nordeste em 1930, que é o excesso de força de trabalho, ou seja, a formação de verdadeiros exércitos industriais que migravam, às vezes acompanhados, de família, mas às vezes sozinhos, inclusive às vezes a mulher e os filhos eram esquecidos, e se constituía nova família em São Paulo, mas é claro que São Paulo foi construído pelo nordestino. Em cada pedra de São Paulo, em cada rua, em tudo, em cada fábrica também, tem o nordestino, vários nordestinos, centenas, milhares de nordestinos. Então, exatamente, essa economia que funcionava, inclusive, de uma forma complementar, quando a canavieira, a sucareira, apresentava problemas, havia um certo deslocamento para a economia pecuária, inclusive também, quando havia seca no sertão, o sertanejo descia para trabalhar na cana-de-açúcar, isso era fundamental, a cana-de-açúcar precisava de braços, e isso representava também um controle da massa salarial, mas quando chovia, inclusive o Arthur coloca isso em uma forma bastante bonita, quando chovia, o sertanejo não queria conversar, dizendo, olha, minha terra está começando a relampejar, certo? E eu estou indo embora, certo? Então, esse deslocamento, de força do trabalho, fez com que nós, nordestinos, tivéssemos um papel no ciclo da... no chamado, esse nome ciclo é complicado, no chamado ciclo da borracha, mas principalmente em São Paulo. Essa foi uma contribuição grande, mas foi uma contribuição resultado do subdesenvolvimento, do subdesenvolvimento, para usar a linguagem do pessoal aí, de Ander Frank, Ander Frank, Buden Frank, e outros. Inclusive, a gente exportou tanto o nordestino, certo? que um deles foi presidente da República. Exportou tanto que um conseguiu se empregar na indústria automobilística, virar dirigente sindical, ser um dirigente sindical extremamente conhecido mundialmente e chegar à presidência. É uma contribuição por esse lado, Vitor. Eu realmente, eu acho que, eu diria, inclusive baseando no outro intérprete nosso que será discutido também, que é o grande Chico de Oliveira, fantástico Chico de Oliveira, que a questão regional continua a ser resolvida. Não foi resolvida. Houve um ensaio, a ditadura veio e quebrou esse ensaio, se apossou da Sudene. No governo Lula houve alguma coisa, mas não era exatamente um plano. mas a gente continua com a questão da questão regional em aberto. Ela se repete em outros países, como a Itália. Há uma solução, mais ou menos, uma questão que já era mostrada por Gramsci, mas há uma solução razoável, no norte e no sul, que lá é invertido, da Itália, mas no Brasil me parece que essa integração, o Leonardo Guimarães trabalhou bem isso aí, mas fica muito a desejar. Os problemas ainda são muito graves, a diferença, as desigualdades regionais são muito graves. Repetindo, é um prazer estar aqui, ter vocês aqui com a gente, o Luiz e a Rita. E é isso. Foi. Então, eu concordo com a posição do professor em relação a essa questão de uma construção ainda, né? Porque, se a gente for... Eu, eu vou discordar primeiro, quando ele fala da questão da invenção do Nordeste. Eu não concordo com tudo que está na obra, mas eu entendo a invenção do Nordeste como uma invenção no sentido de que quem botou os olhos sobre o Nordeste, quem criou a história de um Nordeste foi os outros, não fomos nós, nordestinos, que escrevemos nossa história a princípio. então, ainda está no processo de construção dessa região. E é importante, na verdade, ser só uma reflexão para a gente que a gente possa pensar junto. Quando a gente pensa no estúdio de uma história, quando ela é feita no eixo sul e sudeste, São Paulo, Rio, Minas também, ela é tida como a história do Brasil. Mas, quando a gente faz uma história aqui em Pernambuco, ela é tida como uma história regional. regional. Então, até onde a gente pode entender como, porque o que eu faço aqui é dito como história regional e não história do Brasil também, mas o que se faz lá é a história do Brasil. Então, essa ideia de que, tipo, esse olhar ainda precisa ser muito discutido, qual é o nosso lugar como nordestino e a gente como nordestino, quem é nordestino que está aqui na mesa, escrever a nossa própria história e discutir essa construção ainda como um projeto mesmo para se inserir numa ciência histórica, no caso, pensando na história, dentro de uma história global, na história do Brasil. Então, eu entendo uma construção nesse sentido, não no sentido de que ele nunca existiu, mas no sentido de que quem delimitou o que seria essa história não foi os ditos nordestinos. E acho que é isso, por enquanto. Bom, a gente já chegamos às nove aqui, avançamos bastante nesse debate, é um tema que é muito instigante, eu particularmente gosto de literatura, gosto de discutir história a partir da literatura, eu vou fazer o seguinte, a gente ainda tem mais uma pergunta que eu teria algumas outras para fazer aqui, para a gente acalorar ainda mais esse debate, mas eu tenho mais uma pergunta da audiência, eu vou fazer essa pergunta da audiência aqui e eu vou fazer o seguinte, daí eu já peço que vocês façam as considerações finais de vocês para depois eu encerrar e convidar o pessoal para continuar nessa nossa jornada amanhã e depois. então é o meu camarada Pedro e um colega aí, um grande amigo que eu construí na minha trajetória na pós-graduação, conheci ele lá em Belém do Pará, nós somos colega de pós-graduação juntos, enquanto eu fazia o mestrado ele fazia o doutorado, obrigado Pedro por estar aqui com a gente, obrigado pela pergunta e ele está perguntando se vocês conhecem, sabem, de alguns autores estrangeiros que fazem leituras do Nordeste a partir das narrativas nordestinas, como por exemplo o Ferreira de Castro sobre a Amazônia, então ele está curioso e quer saber se vocês conhecem alguém que de uma perspectiva estrangeira faz essa leitura nordestina ou fazer essa leitura de Nordeste a partir da narrativa nordestina especificamente. Eu só queria lembrar antes de encerrar aqui que daqui a pouco aparece uma lista de presença aí no chat do YouTube, está certo pessoal? Mas enfim, vamos lá. Leituras estrangeiras do Nordeste, vocês sabem, conhecem, sabem indicar alguma coisa aí? Eu me lembro que tem um texto eu me lembro de um especificamente que fala sobre o próprio Graciliano Ramos, Lendo o Graciliano Ramos nos Estados Unidos, eu não me lembro o nome da autora agora, mas ela escreve e uma universidade lá nos Estados Unidos por o nome dela, mas eu lembro que tem um texto que o título é exatamente esse, Lendo o Graciliano Ramos nos Estados Unidos. Não é difícil localizar esse texto não, com essa indicação aí, acho que o título do artigo é exatamente esse. É esse mesmo. Lendo o Graciliano Ramos nos Estados Unidos, eu não me lembro o nome da autora. Esse é um artigo, é fácil de encontrar se você colocar no Google. Ele é bem interessante porque ela traz um panorama, traz bastante referência de outros autores que trabalham com Graciliano lá nos Estados Unidos, usando a obra dele. Mas eu também acho que eu não consigo pensar em nenhum agora, não. Eu também não conheço, não. Fiquei até curioso em relação a essa professora aí. Vou atrás, mas não conheço outros autores com esse olhar estrangeiro. É uma questão interessante, principalmente tentando ler os nossos intérpretes. Isso. Bom, a gente também tem, assim, estou recebendo algumas colaborações aqui no WhatsApp da nossa audiência aí, do nosso queridíssimo Luiz. Obrigado, Luiz, pela ajuda. O Peter Eisenberg é um autor estrangeiro que interpreta o Nordeste, ele escreve do Nordeste e tal, mas ele não é brasileiro, ele também não faz nenhuma leitura específica a partir de narrativas nordestinas, nordestinas. Mas ele, o Pierre Eisenberg também, obrigado mais uma vez, Luiz, também faz, são autores estrangeiros que fazem leituras do Nordeste, mas não a partir de narrativas nordestinas. Bom, pessoal, eu acredito que o debate foi super interessante, eu acho que ainda valia, a gente tinha um caminho bom para seguir aqui, falar de questão regional especificamente, falar de desenvolvimento e subdesenvolvimento, mas isso também são temas que virão amanhã e depois, tá certo, pessoal? Então, eu queria saudar, bom, antes de encerrar isso aqui, eu queria passar a palavra primeiro para a Camila e depois para o Gaudiano para que vocês façam suas considerações finais. Mais uma vez, eu queria agradecer o convite, dizer que foi uma experiência muito importante, muito boa, participar de um evento tão importante, e que a satisfação realmente de estar dividindo a mesa com outros professores que eu admiro muito, como já falei no início, não só hoje, nos outros dias, tem outros professores que a gente acompanha, então, a gente tem uma admiração pelo trabalho e é muito importante e também ficar feliz, apesar de toda a situação que estamos vivendo, a gente poder fazer um encontro com um debate tão rico, apesar de ser virtual, mas foi muito proveitoso e eu só tenho a agradecer. Eu vou reafirmar o que eu falei no início, eu quero agradecer a diretoria da BPHE, pela oportunidade da gente finalmente estar fazendo um evento, eu tenho certeza que dado o engajamento não só dos representantes regionais, como da própria diretoria, como de pessoas importantes que foram da direção que estão aí conosco, esse evento continua nos anos vindouros e isso me deixa eu estou muito feliz, eu costumo dizer essas coisas, estou muito feliz, sou meio pessimista na reflexão, mas otimista na ação, é o que importa, mas eu estou feliz realmente, foi muito bom estar aqui com vocês, é bom saber que amanhã a gente está aqui discutindo intérpretes do Nordeste, com colegas daqui que a gente conhece, que a gente respeita, mas também com colegas de fora, como é o caso de Alexandre Barbosa, e assim, dizer que foi um prazer dividir essa mesa aí com a Camila, com o Leonardo, com a presença do Bruno, do Tiago, do Alcide e de todos os demais que participaram aí, que fizeram pergunta, e eu queria finalizar, é uma coisa também que eu gosto de fazer, é um pouco uma brincadeira, está certo? é que eu tentei descobrir por que é que José Lins do Rigo não usa o Calvocante, porque inclusive eu não sabia nem que ele era Calvocante, e aí eu especulei, especulei, não encontrei, mas vou manter a minha hipótese, eu acho que José Lins acabou deixando de lado, esquecendo o Calvocante, lembrando os ecos da Revolução Traeira, de 1848, e dos versos, quem viveu em Pernambuco não há de estar enganado, ou se há de ser Calvocante, ou há de ser Calvocato. Boa noite. Boa noite, então, mais uma vez, obrigado a Camila, obrigado a professor Gláudio Anor, eu saúdo a todas e a todos cordialmente que nos acompanharam aqui, obrigado pela audiência, obrigado pelas perguntas, aproveitem que estão aí nos assistindo pelo YouTube, já se inscrevam no canal, ativem aí o sininho para receber as notificações de novidades, novos vídeos aí, acessem o site da ABPHE, www.abphe.org.br, siga-nos também no Twitter, no Facebook, tá certo, pessoal? Amanhã nós continuaremos esse debate, vamos receber aqui os professores Márcio de Souza e o Valdeci Guimarães, ambos da UFPE, né, para falar da vocação do Nordeste na perspectiva de Celso Curtado, né, além do professor Alexandre Barbosa, da USP, para tratar de Francisco de Oliveira, né, a mediação desse debate vai ficar por conta da nossa colega de associação, a professora doutora Idelma Novaes. Grande abraço, saravá.